O que foi? Chegamos, Cici! A senhora tá no carro ainda? Tá, mesmo. Vamos lá. Ô, Oswaldinho! Achei que você ia dormir aí, meu. Não faz. Vai descansar. Amanhã nós vamos pra um resort, não é? Tem com piscina, massagista, tá tudo incluso. Hoje já é amanhã. Já tá até incluso aqui, Tigay. Filha. Como é que fala? Chegamos. Chegamos. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Tá aí toda espremidinha, gata. Eu vou chegar se Deus quiser. A energia que move a gente é a promessa imbuí da fé. que a gente é a promessa imbuí da fé. Ah, 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 ah. Estamos de novo no Caminho da Pé, hein? Você está filmando para o papai? Bora lá! Olha o braço caindo! Eu vou chegar, se Deus quiser, a energia que move a gente... Olha nós aqui de novo! E na árvore, galera! E na árvore, galera! Uhul! 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 É subida, hein? Só um pretado para a luminosa! E aí, gato? Está fácil? Não quer falar? Está brava? Deixa eu ver... Está punk, hein? Eu agradeço com fervor... Minha pequena linda! Caminho da fé, filha! É o caminho da subida! Eu vou chegar, se Deus quiser! É o caminho do céu! Maré correu 8 km, né? Só duro assim... Não está de boa! A Maré correu 8 km, né? Nossa Senhora Aparecida E me espera, eu vou chegar A rua Maria dos Cavaleiros Mesmo na chuva a caminhar Depois da subida como fica o peito Sem batimentos para o mino A energia que move a gente É a promessa e muita fé Em minha mente sagrada o templo Tampouco posso enxergar Uma miragem aparecida Um santuário a me esperar E esse aperto aqui no meu peito Já faz um tempo e ainda dói Sair de Minas já tem dez dias Uma saudade se constrói No peito um coração valente Eu vou chegar se Deus quiser A energia que move a gente É a promessa e muita fé No peito um coração valente Eu vou chegar se Deus quiser A energia que move a gente É a promessa e muita fé Já está no rosto que o vídeo está chegando aqui A minha mãe está correndo mais que eu já Ela acordou Falei que eles já vim correndo até O meu filho Minha promessa Ainda é tempo eu vou pagar Ae galera Olha o carro Estamos chegando Após 20km Filha Olha o que a mamãe vai falar para você Olha o naguinho Olha o que a mamãe vai falar para você Chegamos! 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 É ali na rua? Ihhh! Ihhh! Uhuuu! 1.418 metros A gente subiu Eu não sei, mas não quero Eu subi 3.000 metros Eu subi embora direto Eu subi Um Ví dê Inscreva-se E atabast Mr Hemous Tchau.